Olá, aqui é o Márcio Rosa do site Serenar Segurança. Neste vídeo, vou demonstrar como acessar o DVR da Intelbras pelo navegador Internet Explorer. Quem tem em seu computador o Windows 10, o navegador padrão é o Microsoft Edge. Entretanto, o Internet Explorer continua, mas de forma oculta. Para acessá-lo e aprender como fixar na área de trabalho, siga este link. Então vamos para a tela do Windows. Na primeira vez em que você abre o Internet Explorer para o acesso no DVR, é necessária a instalação de um plugin do DVR para permitir você visualizar as imagens. Então antes de colocar o endereço na barra de endereço, vamos instalar o plugin. Para fazer isso, você vai no menu Ferramentas, em seguida Opções de Internet, vá na aba Segurança, aqui embaixo Nível Personalizado, e você vai procurar por todos os itens aqui, que tem a palavra ActiveX. Onde tiver a palavra ActiveX, você deve habilitar, para permitir a instalação do plugin. Habilitar, este outro aqui, ActiveX, habilitar, habilitar. E isto aqui é realizado somente a primeira vez. Depois do segundo acesso em diante, você não precisa mais fazer isto aqui. Habilitar, mais um, já está habilitado, já está habilitado. Mais um aqui, habilitar. Pronto, acabou. Então você dá um OK, e vai te dar um alerta, que essas configurações não são seguras para o seu computador. Mas não se preocupe, no final nós vamos voltá-las ao normal, ao padrão. Então, feito isso, vamos fechar o navegador, e abri-lo novamente, para que as mudanças tenham efeito. Agora sim, na barra de endereço, você vai digitar o endereço do seu DVR. Se você estiver na mesma rede que o DVR, você vai digitar o IP físico do DVR. Mas, se você estiver em outra internet, você vai usar o domínio, ou seja, o DDNS do DVR. Nesse caso aqui, eu estou na mesma rede que o DVR, então eu vou digitar HTTP, 2.0, barra, barra, e o IP físico do DVR, que no meu caso aqui é 192.168.25.210. Dê enter. E ele vai começar a carregar a página de login do DVR. E em seguida, ele já vai te dar uma mensagem, que você tem que instalar um plugin. Se você não tivesse permitido, habilitado aquelas palavras ActiveX, nessa hora aqui, o seu computador ia barrar. Então, clique em instalar, para instalar o plugin. Ele vai baixar do seu DVR, ou do DVR que você estiver acessando. Aqui embaixo, aqui, deseja salvar ou executar o web plugin, você clica em executar. É como se eu estivesse instalado em um programa, normal. Se o seu firewall interferir, é só você permitir. Agora que finalizou a instalação, vamos fechar o navegador e reabri-lo novamente, para que as mudanças tenham efeitos. Aqui, vamos digitar o endereço novamente. HTTP, no meu caso aqui, interno, né? Vou colocar HTTP e o IP do DVR, seguido da porta HTTP. Então, no meu caso, vai ficar 192.168.25.210.2.8080. Enter. E ele já carrega a tela de login do DVR. Aqui você entra com o usuário e a senha do seu DVR. No meu caso aqui, continua a padrão. Então, entrar. E já carrega a tela do DVR. Para abrir as câmeras, você vem aqui do lado esquerdo, escrito abrir todas. Você clica nele e vai abrir todas as câmeras. No caso aqui, não vai aparecer nenhuma câmera, porque eu não liguei nenhuma câmera. nesse DVR. É só uma demonstração. Agora que terminamos o acesso, vamos retornar as configurações que mudamos no Internet Explorer ao normal. Então, clique em ferramentas, opções de internet, vá na aba segurança, e restaurar o nível padrão de todas as zonas. Assim, todas as mudanças que a gente fez, ele retorna ao padrão. Bom, como última dica, vamos colocá-lo, esse acesso, no favorito. Clique nessa estrela. Assim, você não precisará digitar esse endereço toda vez que precisar acessar o DVR. Aqui, clique em adicionar favoritos. Como nome, eu sugiro câmeras, né? O mais óbvio. Adicionar. Fecha o navegador e abra novamente para fazer o teste. Aqui, vamos ampliá-lo. Maximizar. Vai nessa estrelinha aqui, que é onde ficam os favoritos, e observe aqui embaixo. Câmeras. Quando você clica nele, ele já carrega na barra de endereço o endereço do DVR. Assim, basta você digitar apenas o usuário e a senha do DVR. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. E se foi útil, clique em curtir, por favor. Então, até a próxima!